fala aí galera e nesse vídeo aqui eu vou estar matando o próximo vivo que não é próximo então galera eu vou ligar aqui vou ligar aqui os outros tragos eu vou ligar na casa agora que só esse ritual mas eu vou fazer a poste e já ir só a carta do vivo para matar então e aí aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?